Dia 15 de agosto é dia de nossa padroeira Dia 15 de agosto é dia de nossa senhora Zamparo, padroeira do município Então vai ser votado, já vou deixar marcado Vai ser votado na quarta-feira, dia 17 Dia 15 de agosto A comissão pediu, foi vinda, o gerente que me prestou a atenção Foi a comissão A comissão Queria que o meu secretário peça a leitura e pediu da comissão Comissão de Justiça e Redação do Senado, excelentíssimo Senhor vereador Luciano Rangelo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Maricá Os vereadores subscreventes, componentes da comissão de justiça e redação final Vem a pedido do seu relator, comunicar, em razão da denúncia referente ao processo Número 0870-2011, formulado pela senhora Maria da Conceição Marques, Portos e Santos Pelo mesmo teor da denúncia que se encontra na promotoria de justiça e tutela coletiva de defesa Cidade da Rádio de Niterói, sobre o número 2011.00336398 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Sobre o número 229.629-82010, este é a comissão Para o seu parecer, 15 dias de acordo com o parágrafo 2º, artigo 1º da emenda da lei orgânica do município de Maricá Número 37, 18 de maio de 2010 Razão pela qual solicita a vossa excelência a remessa de solicitação de informações Sobre o número 1º do processo, aquela promotoria de justiça que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Assinam os vereadores Wilton, Afonso e Ana Filho, o vereador Aldaíno e o Nizeria E os vereadores Helder Viana Ferreira, que é o mesmo Agora, agora, agora Bota, 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 bota Bota, bota, bota Não é o mesmo teor 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 É o mesmo teor Não é o mesmo teor Não é o mesmo teor Não é o mesmo teor Fiquei em silêncio Pedi em silêncio Só me dá uma parte Pelo grama Queria falar com o público Se me permite Primeiro, boa tarde A gente tem que terminar Só para terminar A explicação Então, bem vista A poluição tem direito a lei permite ele 15 dias então desde já eu estou marcando dia 15 é feriado dia 17 tem que votar de qualquer jeito o achado é a ordem de matal a quarta-feira é dia 17 primeiro ponto de pauta por favor senhor presidente eu acho que a lei tem que ser cumprida a lei não a lei tem que ser cumprida e tudo que é tratado não é difícil de cumprir não sai carro foi combinado que daria o prazo a comissão de 15 dias e eu pedi que fosse marcada a dada da próxima votação então vamos respeitar porque se a gente quer o direito temos que dar o direito nós temos o prazo vamos esperar o dia 17 como o senhor está marcando aí para que seja o primeiro ato da pauta do dia 17 é isso que nós queremos o primeiro ato da pauta do dia 17 e o primeiro ato da pauta do dia 17 às quatro horas primeiro ato da pauta do dia 17 primeiro ato da pauta do dia 17 está feita a palavra para que eles o primeiro ato da pauta da 27 isso é isso o segundo ato da 20 ato da運 o segundo ato da 21